Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais uma live. Já dei aqui boas-vindas, falei oi pro pessoal aqui do Instagram e agora abri aqui com vocês pra falar um oizinho, pra gente falar sobre esse tema que eu considero muito importante usar os florais nesta fase crítica em que a gente tá vivendo. Já contei aqui pro pessoal também do Instagram que ano passado, mais ou menos nessa época, quando começou a pandemia, acho que foi em abril, eu já fiz uma live sobre florais pra fase da pandemia, mas acho que a gente passou por tantas coisas nesse ano que a gente tem que rever tudo isso, ver como é que a gente tá depois de um ano, né? Nesse vucu-vucu, nessa coisa louca que foi a pandemia e a gente rever os florais então, criar novas fórmulas, enfim, pra ajudar a gente se tiver terapeuta floral aqui também, maravilhoso que aí vocês fazem uma reciclagem aí do conhecimento, podem pensar em alguns outros florais, tá certo? Então boa noite, boa noite, vou dar um tempinho aqui conversando com vocês, lembra de mandar essa live pra outras pessoas que você gostaria que usasse floral, porque vocês já sabem que o floral é natural, não tem contraindicação, não tem efeito colateral, certo? Então é mara, pra auxiliar o que, gente? O que que o floral é bom pra ajudar a gente? Nas nossas emoções, né meu povo? Nas nossas emoções. Então é nesse caminho que a gente vai seguir aqui hoje, buscar um equilíbrio emocional através das flores, pra gente passar por essa fase aqui da pandemia com um pouco mais de leveza, né? Então, bora aí, envia essa live, aqui no Instagram tem um aviãozinho, manda essa live pra quem você conhece, que pode usar os florais, que pode se interessar pelos florais pra poder ter essa ajuda. Quem estiver aqui no YouTube, também compartilha, deve ter algum lugar aí pra você enviar essa live no seu WhatsApp, pra um grupo da sua família, quem é que gosta, e tem sempre uma família que gosta de umas coisas naturais, né? Então manda pra essa pessoa, boa, porque de pouquinho em pouquinho as pessoas vão conhecendo os florais, vão colocando no dia a dia delas e também vai tendo esse equilíbrio. Eu acredito que a gente não estaria, não teria chegado nesse ponto se as pessoas estivessem um pouquinho mais equilibradas emocionalmente, mais centradas, né? Então, pegou todo mundo aí também de sopetão esse negócio, né? Foi um ano bem complicado e a gente agora tem que correr atrás do prejuízo, vamos se cuidar, né? Vamos cuidar da nossa família, de quem a gente gosta, teve muita gente que pegou covid, né? Então, os florais aqui podem entrar como um auxiliar nesse tratamento do covid, tá? Lembrando que os florais, eles não substituem nenhum medicamento, nenhum tratamento, não é pra deixar de tomar nada pra fazer uso do floral, tá? Isso aqui é complementar. O tratamento com floral não é alternativo, eu não vou deixar de usar uma coisa pra usar outra. Eu vou usar as duas coisas juntas ao mesmo tempo. Combinado? Então, manda aí um coraçãozinho pra mim aqui no Instagram pra eu saber que vocês estão aqui, gente! E aqui também no YouTube, se você não se inscreveu ainda no canal, você se inscreva pra receber todas as notificações de vídeos novos que eu tenho feito aqui toda semana, nas quintas-feiras, às 20 horas. Oi, gente! Boa noite, boa noite! Chega chegando! Ó, Sheila, sinto muito a filhada dela tá com covid, tem seis anos, eu espero que ela esteja bem. Boa noite, tô vendo que tem alunas minhas aqui, muito bem-vindas, gracinhas, muito bom. Oi, Débora, Carla, todo mundo. Ai, gente! Já tô suando. Legal, gente, tô dando um tempinho aqui pra vocês convidarem todo mundo pra participar dessa live, que é uma live histórica aqui, tá bom? Que vocês... Eu pedi pra vocês pegarem um caderno, um papel, uma caneta, porque hoje você vai escrever, ok? Você vai se analisar e você vai escrever os florais que fazem sentido pra você ou pra alguém da sua família que você gostaria de cuidar com os florais, tá bom? Ah lá, a flor falou, alunas tá com vida presentes. Gostei de ver, gente, muito bom! Estamos aqui, teacher, melhor professora de todas. Ai, Jô, gracinha. A Gina, Ana Paula, Alessandra. Então, maravilha, gente, vocês estão preparados? Então, podemos começar esta live, este conteúdo de hoje. Tô adorando aqui, gente, os elogios. Eu gosto de elogios. Quem que não gosta de elogio, né, minha gente? Best teacher. Eu gosto mesmo de elogio. A Márcia falou, tá? Você me ajudou com o rescue ontem. Vamos falar sobre a Márcia, gente, que foi uma pessoa que... Uma mulher que me segue lá no Instagram e a gente conversou e ela tomou floral. Vamos chegar lá, Márcia. Eu vou contar a sua história aqui. Estava com saudade de você. Eva! Toda quinta-feira estou aqui agora. Então, bora lá, gente, papel e caneta na mão. Vou contar primeiro pra vocês o que me motivou aqui a fazer essa live, né? Quem me acompanha lá no Instagram provavelmente deve ter ouvido eu falar que a minha família pegou covid aí depois do carnaval. E aí foi quase um mês nessa loucura. Eu aqui em Ribeirão e eles em outra cidade. E o meu maior medo, quando eu saí do Brasil, quatro anos atrás, foi eu estar longe deles caso acontecesse alguma coisa. Esse daí era o meu maior medo quando eu saí do Brasil. Quando eu voltei pro Brasil agora no começo do ano, falei, ah, agora tá tranquilo, né? Tô aqui, tá todo mundo bem, mesmo com essa coisa que tá vivendo aqui no Brasil, né? Tô mais perto. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram covid depois, que depois de um mês mais ou menos que eu cheguei e eu não consegui ajudá-los a passar por essa fase aí. Então, ficou meu pai, minha mãe e minha irmã se cuidando lá. Os três, os três pegaram. E a gente ficou aqui em Ribeirão, com o coração na mão, sofrendo, pensando como é que eles estavam lá. Toda vez via celular. Aí não tem nenhuma mensagem. Será que aconteceu alguma coisa? Minha cabeça, gente, vocês não têm noção, não têm noção do como ficou minha cabeça. Tanto de cabelo que eu perdi esses dias, nesse último mês, vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. O chão tá lotado de cabelo. Então, eles me deixaram de cabelo em pé. Olha só, me descabelaram aqui, hein? Então, o que eu aprendi com essa pandemia? Que a gente não tem controle sobre nada, né? Então, eu achava que estando fora do Brasil eu não ia ter como chegar aqui a tempo se caso acontecesse alguma coisa. E aí, eu estou no Brasil e não consigo fazer nada. Então, uma sensação de impotência muito grande que a gente sente numa situação dessa, né? Até um certo egoísmo de estar aqui e eles estão lá e estão precisando de ajuda. E, enfim, né? Um sufoco a gente passou. Eu não sei se teve alguém aqui que também passou por essa situação de não poder ajudar, de ter que meio que ver de longe e rezar e, enfim, ter que fazer o que dava, né? Pedir ajuda pra quem dava aí pra poder passar por essa fase. Então, esse foi o meu perrengue que me motivou aqui a fazer essa live pra vocês pra contar um pouquinho alguns florais que eu usei e outros florais que possam também ser úteis pra outras pessoas. Por quê? Eu fiz uma enquete no Instagram, fiz também no YouTube pra entender o que vocês estavam passando. Se vocês tinham pegado com o vídeo, se vocês... Alguém da família pegou, enfim, o que vocês passaram aí? Vocês estão ficando com medo, mas não pegaram? Como é que tá sendo aí pra vocês? Se vocês quiserem compartilhar aqui comigo nos comentários, eu agradeço também porque nem todo mundo viu os stories que eu fiz esses dias. Então, me conta aí de vocês. Como é que tá sendo essa fase? Vocês pegaram? Ficaram doentes? Tiveram que cuidar de alguém? Passaram por algum sufoco? Alguma perda? Alguma angústia? Como tem sido pra vocês vivenciar este período doido? Conta pra mim. A Thais Amaral falou, sou de Auro e Flama, interior de São Paulo e perdemos muitos amigos. A Viviane falou, medo do dia a dia, não peguei Covid. Meus cunhados vi de longe, mas acompanhei de perto o meu esposo, que o esposo da Carla também pegou. Muita gente passou medo, mas não pegou. Teve gente que perdeu muitas pessoas. Teve gente que ficou com parente internado. Espero que tenha se recuperado aí, né, gente? Oi, mami! A mami tá aqui, graças a Deus, vivinha da Silva. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Morro de medo de pegar e passar. Sim, eu também tenho esse medo. Fiquei com medo por ele, com medo por mim. Eu e meu filho pegarmos. Medo do dia a dia, de não conseguir, insegurança, cada dia apreensivos. Tem gente que tá com a avó internada. Ai, gente, é um sufoco, né? Olha aí, a Eva falou que ela pegou e ficou internada. Perdi uma irmã e tem um outro irmão entubado. Meu Deus! Eva, muita força pra você aí. Deixa eu ver o que mais. Se o farmacêutico trabalha na linha de frente. Não peguei, mas muito medo. Eu conversei com uma moça que mandou mensagem pra mim aqui no Instagram. E ela falou que ela trabalha na linha de frente. Ela é técnica de enfermagem. E ela trabalhou, ela trabalha na UTI do Covid. E ela falou assim que é desesperador. É muito triste. Porque as pessoas entram, às vezes, pra... Enfim, pra ficar entubada e terem esse tratamento. Mas não conseguem ficar perto das famílias, né? Porque a família não pode visitar. E aí, o que acontece é que, às vezes, a pessoa desencarna, né? Ela falece e nem conseguiu estar mais perto da família. Então, é uma situação muito... Muito delicada, né, gente? E, assim, a minha intenção aqui com o floral... Tô falando isso pra vocês. Não é pra deixar mais agoniado, não. Isso aqui é pra gente tentar resolver um pouquinho as nossas emoções. Através dos florais. Despertar um pouquinho do bem-estar de dentro pra fora. Lógico que vocês também, ó... Colabora aí, né? Não fica também indo pra balada. Não fica indo pra festa. Fazendo encontrinho com família agora. Porque agora é hora da gente se cuidar. Se respeitar um e não respeitar o outro. Certo? Então, dito tudo isso. Vocês já souberam aqui do meu perrengue. Tá? Lembrando, mais uma vez. Que os florais não substituem. Pra quem tá chegando agora. Floral não substitui nenhum tratamento médico. Tá? A gente usa como complementar. Tá? Ele complementa. Ele não substitui. Ele não é alternativo. Ok? Então, baseado na pesquisa que eu fiz com vocês no Instagram e aqui no YouTube. Sabendo que teve muita gente que teve perdas de familiares. De emprego, às vezes. Enfim. Tanta coisa que todo mundo passou. E agora a gente vai falar, então, dos florais. Eu gostaria que vocês pegassem um papel e uma caneta. E anotem aqueles florais que fizerem sentido pro seu caso. Ou de algum familiar que você tem aí, vivenciando essa fase. Tá bom? Então, vamos lá. Tô aqui com a minha cola, né, Zense? Porque... Se não, eu não lembro de tudo. Eu tentei dividir em tópicos, né? Então, quem pegou Covid... O que aconteceu emocionalmente? Tentei separar quem cuidou de uma pessoa com Covid. Profissionais de saúde. Enfim, tentei, mas não deu, viu, gente? Porque as emoções de todo mundo, tá tudo muito misturado. Então, é tudo a mesma coisa. E vocês vão aqui agora identificar o que que tá acontecendo a nível emocional aí com vocês. E anotar os florais que fizerem sentido, tudo bem? Então, vamos lá. Maravilha, então. Ai... Então, vou começar. O que que vocês me falaram nas redes sociais? O que vocês sentiram? Quem teve o Covid? Sentiu cansaço, esgotamento, medo. Os familiares também sentiram medo, tristeza, solidão, angústia, o medo de agravar a situação. O medo de faltar medicamento, de faltar leito. O medo de não conseguir mais respirar. São tantos medos, né? Então, aqui a gente vai buscar um pouquinho de tranquilidade, tá bom? Então, vou começar com um floral muito mara aí, ó. Anota o nome deles. Quem souber escrever o nome dos florais, por favor, escreva nos comentários aqui. E depois, gente, que acabar a live, vocês entrem lá no meu site. Vou pedir para o Lucas deixar aqui no YouTube. E depois no Instagram, compartilho também o site. Que eu fiz uma lista com os florais que eu vou falar aqui na live. Também é uma outra opção, tá? Mas se você já quiser ir escrevendo aí, para você não esquecer o floral que eu falei, que fez sentido para você, beleza, tá? Depois, lá no meu site, você consegue se cadastrar lá para pedir o e-book que eu escrevi com os florais que eu preparei para essa live aqui. Tá certo? Então, vamos lá. O primeiro floral que eu vou falar para vocês, ele tem a ver com o cansaço. Porque isso foi uma coisa que eu ouvi de muita gente, tá? Que pegou o Covid e ficou muito exausto. Muito tempo, às vezes, doente, né? E ficou esgotado. Parece que tem uma fraqueza. Então, tem dois florais que podem ajudar bastante quem está passando por isso. Que é o olive e é o oak. Quem for aluno meu, por favor, escreve aqui nos comentários o nome dos florais que eu estou falando, porque vocês talvez estejam mais habituados com os nomes, tá bom? Então, me ajuda aí escrevendo aqui nos comentários o nome dos florais que eu estou falando. Então, eu falei agora do olive para cansaço e o oak também. Oak para cansaço e esgotamento. Esses dois florais vão ajudar bastante quem está cansado, que está precisando de revigorar, está precisando de vitalidade, está precisando de energia, de força interior, tá bom? Então, são dois florais maravilhosos aí para trazer de novo essa energia, essa força. Quem ficou muito tempo internado, quem ficou muito tempo doente, tomando muito medicamento, são dois florais que vão ajudar, certo? Se isso não aconteceu com você, se você não está se sentindo assim, você não precisa anotar esse floral, tá? Então, anota só aquilo que fizer sentido para você ou para alguém que você conhece. Certo? Tem alguém cansado aí? Comenta aqui se você está cansado. Então, vamos falar agora de um outro floral, que é para preocupação, minha gente. Preocupação. Quem que não ficou preocupado, descabelado, preocupado com a família, querendo receber notícia, pensando um monte de coisa, a cabeça não parava. Aqui eu fiquei assim, eu fiquei bitolada no assunto. Meu marido tentava puxar outro assunto, eu voltava no assunto doente. Ai, mas o médico falou isso, o médico falou aquilo, eles fizeram o exame hoje. Fica aquela coisa, ruminando aqueles pensamentos, e aí, ó, dá insônia, porque na hora de dormir você fica com a cabeça muito agitada, né? Os pensamentos muito agitados, a mente fica muito tagarela, e aí você perde o sono, fica muito preocupado, tá? Então, o White Chestnut, anota aí para mim, gente. O White Chestnut é o floral para quem está sentindo isso, quem está preocupado, com a cabeça muito acelerada, agitada, sempre no mesmo assunto, assunto Covid, assunto doença, assunto, enfim, qual seja o assunto aí que esteja na sua cabeça, repetindo insistentemente, é o floral que vai ser bom para o seu caso, tá? Ele vai trazer, vai despertar a mente mais tranquila, vai desacelerar um pouco os pensamentos, tá bom? E dessa forma você vai conseguir dormir melhor, tá bom? Se o seu caso de insônia tiver a ver com isso, ele vai proporcionar esse desacelerar da mente, certo? Me perguntaram aqui, como que faz para usar esses florais? Então, eu quero que vocês primeiro anotem os florais que fizerem sentido para o seu caso e depois você vai pedir para uma farmácia de manipulação fazer a fórmula para você. Você pode escolher até 6, 7 florais no máximo do que eu estou falando aqui para mandar fazer a fórmula para você. Eles vão colocar num frasquinho de 30 ml e você vai tomar 4 gotas 4 vezes ao dia, tá bom? Então, deixa eu ver, manipular é mais interessante do que fórmulas prontas. Você personaliza melhor quando manipula. É isso aí, Carla. Carla, aluna, tá manjando tudo aqui, hein? Deixa eu ver. Alessandra também. Anotar as essências e mandar fazer numa farmácia de manipulação e tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. Olha isso aí, gente, que coisa mais maravilhosa. Minhas alunas aí estão me assessorando aqui, estão dando um help para mim. Muito bom, gostei de ver. Então, gente, isso aqui que eu estou trazendo para vocês são nomes em inglês porque a gente não tem como aportuguesar esses nomes porque eles são lá na Inglaterra, tá? Então, por isso que eu estou pedindo para o pessoal escrever aqui nos comentários o nome dos florais e depois vocês podem também pedir lá no site a lista completa com os florais que eu falei aqui para você saber como é que você escreve. E do que eu falar aqui hoje, você pode escolher 6 florais para usar nesse mês, tomar 4 gotas 4 vezes por dia num período aí de 30 dias para você ter essa experiência com o floral, tá? Eu sei que às vezes eu vou falar muito floral e vocês vão ficar assim meu Deus, mas eu preciso de todos. Tenha calma, tá? Escolhe aqueles que fizerem mais sentido agora. Então, falamos aqui do White Chestnut agora que é um floral para excesso de pensamento, tá? Então, para desacelerar essa mente tagarela, preocupada, que só fica te contando mentiras, que não consegue deixar você ter foco, ter concentração e não te deixa dormir direito. Certo? Então, maravilha. Vamos para o próximo floral, então, que é o... Deixa eu ver qual que eu selecionei aqui. Ah, então, gente. O Pine, agora é o floral que eu vou falar. Anota aqui para mim. Pine é um floral para quem sente culpa. Então, aquelas pessoas que pegaram o Covid levaram para a família de vocês e aí você se sente a ovelha negra da família que causou um alvoroço aí dentro de casa. Então, quem se sente culpado que fica se chicoteando, é hora de parar com isso, né? Então, o Pine, ele ajuda a gente a fazer as pazes com essas coisas que a gente acha que a gente errou, rever isso e ir para frente, tá? Porque também não adianta nada agora ficar pensando ah, eu não deveria ter feito tal coisa porque se eu tivesse mudado, feito outra coisa, não teria nada disso que estaria acontecendo. Já foi, tá? Então, ficar se martirizando agora, se chicoteando, não vai ser a solução, tá? Então, o Pine ajuda a gente a fazer as pazes com esse sentimento ruim dessa culpa eterna que a gente fica, tá? Então, se alguém estiver se sentindo culpado, anota esse floral, é o Pine, tá? Escrito aqui nos comentários, hein? Anota. Certo? Tem alguém se sentindo culpado aí, levanta a mão. Agora, vamos falar do, esse aqui eu já falei, esse aqui eu já falei, pra quem sente apatia e desânimo. Então, parece que tá difícil de sair dessa situação, fica uma coisa meio triste, meio desanimada, não consegue reagir à vida, tá? Então, o floral Wild Rose, escrevam aqui pra mim, por favor, nos comentários, o floral Wild Rose, é um floral pra quem sente apatia e desânimo, que tá precisando trazer a vida de volta, tá? Então, fica numa coisa lá, fica jogado lá na cama, não tá tendo muito ânimo, não tá encontrando alegria, às vezes, na vida, nas coisas, tá? Seja por conta do momento, seja porque pegou Covid, seja porque alguém pegou Covid, seja porque você perdeu alguém, enfim, seja igual o seu caso, Wild Rose ajuda a despertar alegria, tá? A gente entrar em movimento novamente, se colocar no movimento, tá? Então, ele desperta alegria, bem-estar, ele desperta a vida, tá? quem estiver se sentindo assim, trata de anotar este floral que as minhas lindezas alunas estão escrevendo aqui pra mim nos comentários. Certo? Alguém aí tá se sentindo Wild Rose? Tá precisando de um ânimo? Combater essa apatia, essa tristeza? Deixar de ficar jogado aí na cama? Tá? Em relação, tô vendo que vocês estão mandando dúvidas aqui, gente, depois, repete essas perguntas lá no final, deixa eu falar primeiro o nome dos florais, e aí eu dou essas outras instruções que vocês estão com dúvida, tá? Primeiro eu vou falar dos florais. Então, podemos partir para o próximo? Vamos para o próximo floral, então, que é o gentian. O gentian, minha gente, anotem aí para mim, o gentian é um floral para aquelas pessoas que perderam a fé, que elas estão enxergando esse momento com pessimismo, de que as coisas não vão dar certo, tá faltando alegria também, essa pessoa tá um pouco triste, tá? E aí, ela acha que isso não vai passar aqui, que tá difícil, tá tudo muito difícil, tudo pra ela dar errado, porque esse vírus não sei o que, então, o gentian, ele restaura a nossa fé, a nossa determinação, pra gente deixar esses pensamentos pessimistas, transformá-los em otimismo, porque a gente sabe na lei da atração que se a gente pensa coisa negativa, a gente vai atrair coisa ruim, coisa difícil, só reforça aquele pensamento negativo que a gente tem, e o gentian ajuda a gente a mudar essa frequência de pensamento, tá? Desse sentir meio triste, meio pesaroso, meio, até meio depressivo, assim, tá? Então, fica nesse pessimismo, tá? Ele vira a chave aí e desperta a fé pra passar por esse momento, né, minha gente? Ele ajuda a gente a descobrir, despertar persistência, não, vamos lá, vamos virar esse jogo, vamos fazer outras coisas, vamos mudar a chavinha, porque se não, ele é muito assim, ele só encontra obstáculo na frente dele, ele não consegue ver outra coisa a não ser obstáculo, tá? Então, também tem, alguém perguntou em relação a esses pensamentos negativos, ele também ajuda nisso, tá? Porque se a pessoa só enxerga dificuldade na vida, ela não consegue ver que tem outras coisas que estão ali no campo dela, de bom acontecendo, ela não se sintoniza com aquilo, realmente só vai dar coisa ruim, só vai atrair coisa ruim, tá? Então, a gente precisa mudar aí esses pensamentos, esse tipo de vibração, de energia, e o gentian ajuda a gente a despertar o otimismo e a fé. Tem alguém que está muito gentian aí? Conte para mim. Podemos passar para o próximo? Quero saber se vocês estão gostando também, me conta aí se vocês já estão fazendo a listinha de vocês, vocês estão precisando de tudo isso, minha gente. Vocês estão precisando de tudo isso? Acho que não, né? Dá para a gente filtrar um pouquinho? A Eva está precisando, está precisando de tudo. Maravilha, então vamos lá. Falei do gentian, do wild rose, do pine. Agora, vamos entrar no floral do medo, tá? Nos florais de medo. Porque paira uma coisa, né? De medo, de ansiedade, de incertezas do momento, e aí a gente fica desesperado, né? Então, vou falar primeiro um floral aqui para medo para vocês, que é muito conhecido, ele é muito usado, tá? que é o mímulos. Por favor, escrevam aqui para mim. O mímulos, que é um floral para medo, para uma ansiedade, esses medos que a gente começa a ter. Ah, é medo de agravar a situação, é medo de sair na rua e pegar covid, é medo de alguém morrer, é medo de eu morrer, entendeu? De você achar que você vai morrer. São medos, tá? Medos que não passam na sua cabeça, tá? Mas ele não paralisa, tá? É um medo, enfim, do momento, da situação que a gente está passando, é esse tipo de medo que eu estou falando agora, tá? Então, o mímulos é para esse tipo de medo. Ele ajuda quem está com ansiedade, quem está com esses pensamentos de medo, de insegurança, tá? Ele ajuda nisso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai transformar esses sentimentos ruins do medo, da ansiedade, numa coisa melhor. Que coisa melhor que é essa? A gente se conecta com a coragem, com a confiança, com a segurança. E quando a gente se sente seguro, né, minha gente? Não tem como mais a gente ter essa agonia que fica aqui no coração. A gente acredita que as coisas vão dar certo, muito, tá? Então, a gente anda na vida com mais leveza, porque esses medos, eles estão, tá tudo bem, eu sei que tá tudo certo, vai dar tudo bem, e eu posso viver a minha vida aqui um dia de cada vez, tá? Então, o mímulos, ele ajuda a acalmar e trazer essa coragem e essa confiança, tá bom? perguntaram aqui, e pensamentos catastróficos? Aqueles pensamentos que a gente nem sabe de onde que eles vêm, começa aí uma piora desses medos, né, uma agravação desses medos. Então, um floral que é muito bom pra pensamentos catastróficos, que começa até a dar um certo pânico, a gente tem medo e não sabe nem do que tem medo mais, é o Aspen, tá? O floral Aspen, escrevam aqui pra mim, por favorzinho, que é o floral que vai ajudar essas pessoas que estão conectadas com esses pensamentos muito negativos, é como se fosse uma apreensão, como se fosse uma, como se fosse pressentimentos de que coisas ruins vão acontecer, nunca acontece, né, acontece na nossa cabeça e por ficar na nossa cabeça a gente fica mal, né, a gente fica triste, começa a não prestar mais atenção, não tem mais foco, não tem mais concentração nas coisas, a gente entra num estado meio de pânico, assim, de ansiedade, tá? Então, o Aspen, ele traz também, assim como todos os florais pra medo, ele ajuda, ele ajuda a gente a se conectar com a coragem, com a confiança, com a segurança, tá? Lembrando que a segurança deixa a gente tranquilo. sempre que eu tô com medo, eu estou me sentindo inseguro, então, ele ajuda a gente a se sentir mais seguro, se libertar desses medos que você nem sabe de onde eles vêm, tá? Vamos lá então, gente, pro próximo. Alguém tá precisando do Aspen aí? Conta pra mim. Deixa eu encher minha garrafinha d'água aqui. Ai, peraí. Vamos lá. Quem tiver tendo dificuldade de anotar o nome dos florais, entra lá depois no meu site, tacomvida.com, que tem um lugarzinho pra você pedir essa lista que eu tô falando aqui pra vocês, tá bom? Litros de Aspen. É mesmo. Agora, vamos falar do medo ainda pior? Será que tem como ficar pior, Jesus? Tem. Tem como ficar pior. Tem como ficar pior, gente. Tem um outro floral que ajuda esse medo pavoroso, esse terror que a gente fica. ou de pensar as coisas, então fica num estado de alerta tão grande que você tudo assusta, né? Então, vamos supor também que você perdeu alguém aí por conta do covid e foi uma notícia muito trágica pra você, você não tava esperando por isso, ou isso aconteceu com você, você ficou muito abalado, foi um choque pra você passar por isso. Isso te despertou um medo horroroso. Inclusive, pode levar a pessoa até a ter pesadelos, tá? Então, a pessoa fica num estado de alerta muito grande. Nesses casos, o floral indicado é o Rocky Rose, tá? Escrevam aí pra mim, Rocky Rose, que ajuda também no pânico, assim como o Aspen, aqui o Rocky Rose é pra esse medo ainda maior, tá? É um terror mesmo. A pessoa fica muito, muito, muito abalada. Então, este é o floral pra esta pessoa superar este medo, despertar a coragem, a confiança, a segurança, e poder passar por essa fase da pandemia com mais tranquilidade, se sentindo mais tranquila, tá? Ok. Tem mais floral do medo, gente. Tem mais floral de medo. Obrigada, gente. Vocês estão escrevendo tudo aqui pra mim, adorei. Muito bom, muito obrigada. Muito boas assistentes, essas minhas alunas maravilhosas. que elas estão se formando, vão ser terapeutas maravilhosas. Altamente recomendo cada uma delas. Então, sigam elas aí nas redes sociais. Ok? E já avisando vocês que em maio vai abrir a turma 2, hein? Quem gostou aí do mundo floral, quem quiser se tornar um terapeuta floral, vai ter a turma 2, tá? Então, bora lá, vamos continuar. O próximo floral pra medo. Tem vários tipos de medo, vocês estão vendo, gente? Porque aqui, eu sempre falo pra vocês, ou estudo florais, se estuda, procura um terapeuta floral, porque no universo do floral tem 38 essências, só de medo tem 5 florais. Então, a gente precisa entender que medos são esses, tá? Então, é por isso que eu sempre trago aqui as lives, os conhecimentos pra vocês, pra vocês verem que não tem assim, ó, tipo, uma coisa que vai funcionar pra todo mundo, tá? A gente tem que entender o que que tá acontecendo no universo dessa pessoa, tá bom? Então, agora a gente vai falar de um outro tipo de medo, de uma outra que gera muita ansiedade, que é o medo pelas outras pessoas. Então, às vezes, você não tá preocupado tanto com você, você tá preocupado com a sua avó, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu tio, com o seu cachorro, sei lá, com quem seja que tá passando aí, às vezes, essa pessoa vai trabalhar no sistema de saúde, e aí você fica preocupado, será que ela vai voltar doente, será que ela vai pegar, será que todo mundo aqui vai pegar? Então, você sente ansiedade pelo bem-estar daquelas pessoas que você gosta, tá? Então, o floral pra esse tipo de medo, pra esse tipo de ansiedade, de apreensão pelo bem-estar do outro, quem lembra é o red chestnut, tá? Anotem aí pra mim o red chestnut. Preocupação com os outros. Então, esse daqui, gente, assim como, deixa eu te falar, quais foram os florais que eu usei. Eu usei esse que foi o red chestnut porque eu fiquei aqui sofrendo porque a minha família tinha ficado doente, eu estava muito apreensiva com o bem-estar deles, tá? Esse daí é um floral recorrente na minha vida, eu tenho que usar ele muitas vezes. E o outro floral que eu usei, que eu já contei aqui o nome dele, mas não falei pra vocês que eu tinha usado, também foi o red chestnut porque os meus pensamentos não paravam, tá? Estava muitíssimo acelerado. Então, o red chestnut ajuda quem sente essa ansiedade pelo bem-estar da família, de alguém que você está cuidando, a pessoa ficou doente, pegou covid, você está ansiosa pelo bem-estar dessa pessoa, você quer que essa pessoa se recupera logo, fica apreensivo, fica muito bitolado também nesse tipo de coisa, você pode tomar o red chestnut, tá? Vocês conseguem perceber a diferença dos medos? Eles não são iguais, eles não têm as mesmas motivações, entendeu? Então, o red chestnut, ele vai ajudar essas pessoas a controlarem esses impulsos, essa, essa insegurança que a gente tem com o bem-estar das outras pessoas, que gera ansiedade na gente, a gente fica mal, e transforma isso em confiança, em fé na vida, de que está tudo bem, a gente vai, vamos viver um dia de cada vez, para poder ter mais tranquilidade, senão a gente sofre por antecipação, então, o aspen, o red chestnut, sofre por antecipação por motivos diferentes, e não leva a lugar nenhum, né? Só fica sofrendo antes da hora, tá? Não aconteceu nada e você já está ali surtando. Só eu passo por isso? Acho que não, né, gente? Eu não sou aqui a única estrelinha que passa por isso. Mara, alguém está precisando desse floral aí? Maravilha, gente, então vamos lá. já falei, ah, esse floral aqui, ninguém assume que é, ninguém assume que é ele, tá? Ninguém assume que é ele, mas você pode refletir a respeito para ver se não é o seu caso, tá? Então, aquelas pessoas que têm uma, um certo egoísmo, assim, fica no, o mundo gira em torno dela, ela não está participando do mundo, o mundo gira em torno dela para satisfazer as necessidades dela, tá? E aí, essa pessoa pode ser um problema para a sociedade, por quê? Ela fala assim, ah, não, mas eu tenho que aproveitar, eu tenho que aproveitar as coisas, eu sou jovem, eu vou ficar aqui nessa pandemia, sabe Deus quando isso vai acontecer? Eu tenho que viver minha vida, e aí, o que acontece? Dá ruim, né? Um monte de gente fica doente porque essa pessoa está pensando só nela, no bem-estar dela, tá? Então, tem uma imaturidade nessa pessoa, então, o floral que é indicado para ela é o header, tá? O header, anota aí para mim, gente, header, que ele vai ajudar essa pessoa a despertar um pouquinho, acorda para a vida e vamos pensar no próximo, vamos sair dessa imaturidade, vamos amadurecer um pouquinho, a gente não está passando por uma simples coisinha banal que acontece toda hora, a gente está passando por uma pandemia, é preciso colocar a mão na consciência, ter empatia com outras pessoas que às vezes não têm a mesma saúde que a gente, né? Então, o header vai colocar a gente um pouco nos trilhos, fazer a gente pensar um pouquinho, não, deixa eu ver como é que as outras pessoas estão passando, não é só como eu estou passando, é como as outras pessoas também estão passando, tá? Então, é sair do egoísmo e ir para a empatia para olhar para as outras pessoas também, tá? Falei que tinha muitos florais aqui para eu falar para vocês hoje, né? Então, vocês estão anotando, espero que vocês estejam chegando aí numa conclusão. Tchau,